Longe da minha verdade Eu não vou mais chorar, nem me perdoar Tenho que me esquecer e me resignar Eu não vou mais chorar, nem me perdoar Tenho que me esquecer e me resignar Tenho pedido a Santíssima Trindade Nas horas de meditação Para livrar-me dessa tristonha saudade Fugir das garras da solidão Resignado, vou seguindo meu caminho Mesmo estando sozinho, longe do seu coração Ultimamente eu tenho andado tão tristonho Quem me via de sonho, não vai me reconhecer Longe da minha verdade estão os meus sonhos Que na verdade um dia eu sonhei com você Eu não vou mais chorar, nem me perdoar Tenho que me esquecer e me resignar Não, eu não vou mais chorar, nem me perdoar Tenho que me esquecer e me resignar Tenho pedido a Santíssima Trindade Mais horas de meditação Para livrar-me dessa tristonha saudade Fugir das garras da solidão Resignado, vou seguindo meu caminho Mesmo estando sozinho, longe do seu coração Mesmo estando sozinho, longe do seu coração